Bom, eu acredito que o sucesso da Superintendência Regional de Saúde de Manhã Sul na descentralização do componente especializado da assistência farmacêutica para os nossos municípios tem alguns fatores que contribuiu. Um deles, sem sombra de dúvidas, é a credibilidade do governo do estado de Minas Gerais junto ao poder público municipal. É incontestável que o estado tenha honrado seus compromissos e, inclusive, pagado as dívidas que tinha com a saúde da gestão anterior. Esse é um fator muito relevante, mas também podemos destacar a questão de que nós, no ano de 2021, estabelecemos um indicador que era justamente que as farmácias de Minas do nosso território fizessem toda a dispensação do componente especializado via CIGAF. Isso permitiu que, quando fomos fazer a descentralização do componente mesmo e toda a distribuição acontecer pelo município, boa parte desse serviço eles já tinham absorvido e isso permitiu que não tivesse um aumento considerável da demanda, além de eles terem a possibilidade de levar o medicamento mais próximo da sua população, de atender o usuário mais próximo do seu domicílio. E o terceiro fator é a boa relação que nós temos com os gestores do território e o município tem hoje a ciência que ele vai continuar tendo o suporte técnico pela Unidade Regional de Saúde de Manhã Sul e também o aporte financeiro pelo governo do estado de Minas Gerais.